Vem ao meu amigo, chamando de Fanyan! Legal! O Nietzsche precisa de mim! Medalhinho, ok? Banzai, aqui vou eu! Não, Nietzsche, não! Falando em medalhas, eu já contei sobre a vez que meu tio Lester ganhou uma medalha de ouro. Não foi uma medalha esportiva, mas uma medalha de perguntas de bar, tipo, quem inventou o disco voador, ele gosta muito desse tipo de jogo e eu também acho bem legal, tipo assim. Eu tô pronto! Me chama logo! Vai! Ei, de favor, eu estou falando! Ensina medalha e profira a frase de invocação! Medalhinho, ok? Faça o seu! Só deixa eu terminar a história do disco voador! Hum, o que é que ele tá demorando tanto? Nem todo mundo sabe que o disco voador era originalmente só um prato de torta, tipo assim, sabe? Falando em torta, meu tio Lester costumava comer torta de uma cerveja. Para! Medalhinho, ok? Faça o seu! Ai, meu tio Lester também escreveu um livro! Chega, vai logo! Tipo assim, tá? Ai, quem vim na casa logo, gente? É.